Olá, sou o John Gomes, gestor do Mangues da Amazônia. Um projeto que começa agora, está contemplado dentro do Programa Socioambiental da Petrobras, dentro da linha Floresta e Clima. Nosso principal objetivo é conservar e recuperar os mangues amazônicos, através das ações de reflorestamento de manguezais, manejo produtivo do caranguejo e educação ambiental. Nosso projeto acontece em três rezeques marinha, Caeteta-Peraçu, Traquateua e Araí-Peroba, todas localizadas no Nordeste paraense. Eu sou Marcos Fernandes, coordenador do Programa de Pesquisa Ambiental do Mangues da Amazônia. Esse projeto tem cunho socioambiental e as atividades do programa incluem o reflorestamento, que é importante justamente para a gente ter a recuperação dos serviços ecossistêmicos do manguezal. Da mesma forma, as atividades de manejo, tanto do caranguejo-sá quanto do mangue branco, são relevantes para a sustentabilidade e conservação desses recursos no manguezal. Todas as atividades do Programa Ambiental do Mangues da Amazônia são de base comunitária. E a educação ambiental está sendo utilizada de forma transversal, no intuito de estimular e fomentar para a sensibilização para as questões socioambientais, despertando o sentimento de pertencimento e gerando maior responsabilidade social.